Pessoal, acabou de rolar agora o UFC 287. Não reparem na minha cara de sono. Terminou a luta há mais ou menos 20 minutos atrás e eu já tô aqui gravando. E sendo bem direto aqui, cara, que performance do Israel Adesanya. Eu sinceramente não esperava que ele ia performar assim. Pra mim ele ia fazer um jogo bem conservador, batendo e saindo, se movimentando muito, não tentando disputar o meio do octógono ou até usando o jogo de grappling. Foi até o que eu falei no meu palpite e, cara, queimei a língua. O cara veio com sangue no olho, muito bem treinado, com muita vontade e tava com muita potência. Ele trocou de igual. Já vou falar de como foi a luta, mas antes, meu amigo, não se esqueça de deixar aquele like. Como eu falei, eu tô aqui de madrugada, são 2 da manhã, meu amigo. Então não custa nada você deixar aquele like, conferir também a inscrição e o sininho. Mas sem enrolação, bora pra resenha. Sinceramente, eu não esperava que ia ser assim. O primeiro round foi bem parecido com a luta anterior, os dois se estudando. O Pó tá machucando bastante a perna do Adesanya e o Adesanya também se movimentando bastante. Só que da metade pro final já comecei a perceber que ele não tava afinando, sabe? Ele tava disputando meio, ele tava trocando porrada com o Pó tá de igual. Foi até o que me preocupou também, cara, antes da luta, falando ainda da encarada, o olhar, né, cara? Algumas pessoas podem achar que é besteira, mas eu, na minha opinião, a luta já começa ali no olhar, cara. Se você for ver na luta anterior, ele meio encebando, olhando pra baixo, não olhava muito no olho. Dessa vez ele tava muito focado, né? Sem brincadeira. E, cara, na entrada dele, quando eu vi que ele tava com a família, sabe? O cara tava exalando energia. E na hora também da apresentação do Bruce Boff, ele encarando o Pó tá de igual, cara, pra mim aquilo ali já comecei a tremer. Eu falei, nossa, como assim, cara? Não deu pra ver que ele veio disposto pra trocar porrada mesmo. E agora falando tecnicamente da luta, cara, o primeiro round, como eu disse, foi bastante estudo, bem parecido com o primeiro, com algumas mudanças, como eu falei. O Adesanya tava mais agressivo, tava buscando mais. Mas beleza, primeiro round bem equilibrado. E eu ainda marquei pro Adesanya. Eu escutei na transmissão, se não me engano, foi o Carlão. Ele marcou pro Poitam. Eu não sei, eu marcaria pro Adesanya. Porque por mais que o Poitam tenha machucado muito a perna dele, ele não conseguiu acertar nenhum golpe de mão. Então, a princípio, o Adesanya tava acertando ele bem mais. Mas partindo pro segundo round, cara, eu senti que o Poitam veio pra pegar. Se você for ver nas entrevistas, se eu não me engano, é o Plínio, né? Falando que a luta não passaria no segundo round, provavelmente o Poitam tava na cabeça que já queria pegar rápido. Assim como ele fez na luta anterior, só que foi no quinto round. Ele foi pra cima com tudo pra decidir. Dessa vez ele foi muito de início. E o Adesanya foi com uma estratégia um pouco diferente. Ele se fechou totalmente. Na luta anterior ele não se fechava tudo. Ele ou bloqueava com uma e batia com a outra. Ou então só nas esquivas. Dessa vez ele se fechou e usou a grade, cara. Eu nunca tinha visto alguém usar isso com tanta efetividade. Ninguém menos que Anderson Silva, né? Mas nos últimos tempos eu nunca vi ninguém fazer isso. Ele usou o impulso da grade pra voltar, pra pegar mais potência no golpe. Então, o Poitam veio com tudo pra cima pra pegar. Quando ele lançou aquele famoso cruzado de esquerda, o Adesanya se fechou e lançou um direto por cima. E ali, meu amigo, o Poitam já balançou muito. E ele veio com outro direto aí. Desceu, foi um nocaute bem brutal. Confesso que fiquei preocupado. O Poitam caiu mal, cara. Caiu apagado. O Adesanya até tirou sarro, brincou. Fingiu que deu flechada, se jogou. Enfim, dá pra entender a emoção do cara. Não julgo. Mas agora vamos ver como é que vai ficar os próximos capítulos. Se vai ter uma trilogia ou se encerrou por aí. Vamos ver qual é. Fiquei muito impressionado com a performance dele. Lutou demais. Eu vou estar deixando aqui do lado, meu amigo. A resenha que eu gravei também. Só que do evento no geral. E da luta co-principal. A luta do Gilbert Durinho e Jorge Masvidal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço. E até a próxima.